Eu tava numa quebradeira, correndo atrás do real Aí me aparece uma blogueira, com ideia sensacional Falou pra eu jogar no tigrinho, pra eu ganhar um dinheiro a mais Eu só tinha meus 20 conto, apostei e perdi esse caralho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Não, tigrinho, ai tigrinho, não me deixe ficar pobrezinho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Não, tigrinho, não me deixe ficar pobrezinho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Me devolve o meu dinheirinho Não vou apostar, não vou apostar, não vou apostar Não vou apostar, não vou apostar, não vou apostar Não vou apostar, não vou apostar, não vou apostar Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Não me deixe ficar pobrezinho Tigrinho, tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho Me devolve o meu dinheirinho Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Joga no swing que a galera vai! E aí, 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 aí E aí, 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 aí Tá bombando tudo, olha quem tá bombando tudo Swing é um abençudo, passei em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, no país inteiro, passei na Bahia, Parê, no Ceará No RN eu vi morar, todas as tribos no mesmo lugar Agora chega aí quando começa na chama Cadê o gritinho dessas gostosas? E o gritão dos cachaceiros? E o gritinho das piriguetes? E o gritão dos aparigueiros? Pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Vou tá faltando um gritinho Nas anadas encubadas Chegada, 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 chegada Chegada, chegada, chegada Chegada, 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 chegada Chegada, chegada Vem chegando, 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 chegando Vamos lembrar agora Os maiores hits dos anos 2000 Quem viveu, lembra isso aqui Ô glamourosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agir do salão Balanço gostoso Requebrando até o chão Ô glamourosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agir do salão Balanço gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o danzinho Eu vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo Vai e vem Minha cantida doida Vou te dar beijo na boca Beijar o teu corpo inteiro Te deixar muito louca Vem, vem, vem dançar E empine o popozão É, mexe bem gostoso E vai descendo até o chão Glamourosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agir do salão Balanço gostoso Requebrando até o chão Mais uma, mais uma Essa aqui Eu que indiquei pro não gravar Falei grave que é sucesso Assim, ó Pivote ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco Cada vez eu quero mais Cada vez que eu quero mais Pivote ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco Que cada vez eu quero mais Cada vez que eu quero mais Quero dançar Quero dançar O Tigrão vai lhe ensinar Quero dançar Quero dançar Vem, vem Quero dançar Quero dançar O Tigrão vai lhe ensinar Quero dançar Quero dançar O Tigrão vai lhe ensinar Vou passar cerão na mão Assim, assim, eu vou cortar você na mão Assim, assim, vou aparar pela raviola Assim, assim, vou trazer você pra mim Assim, assim, vou cortar você na mão Vou mostrar que só tigrão pode dar muita pressão Então martelo, martelão Martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma da mão O pão de um tigrão Martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma da mão Dão aventura no paredão Olha a tecladicha, faz um sonho de melaconha aqui, vai Puxa Também não precisava pegar tão pesado, né? Vai Esprega, esprega, esprega Esprega Uh Esse é o CD verão mais diferente do Brasil Esse é o CD verão do Dão Aventura Se for pra fazer igual, nem faço É assim, ó Que pontaria Já gostei do beck Que pontaria Que gostoso E assim vai Ela tá louca, louca, louquinha Só pensa em lapadinha E mama no beco, um corpo distante E mama no beco, um corpo distante Me satisfaz na onda do gank Tipo Hollywood Se controla Que pontaria Vem por cima Vem por cima Vem por cima Esfrega, esfrega, esfrega Que putaria Gosto demais Que putaria Vem comigo assim, vai! Tipo Hollywood Se controla, a vida vem por cima Num xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima Num xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima Num xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima Num xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima Num xereca toma Ui! O que é isso? Que putaria Que putaria Esfrega, esfrega, esfrega Que putaria Esfrega, esfrega, esfrega Que putaria Voltar pro ex? Jamais! História é essa? Já dei conselho demais, Dudão Então deixa ali, deixa ela aí Você merece ser enganada Merece ser feita de palhaça Toma vergonha e cria juízo Você não achou seu coração no lixo Vou deixar você e quebrar tua cara Se arrepender Tô cansado de gastar salivas Dando conselho pra você Outra vez que ele liga Você esquece tudo que ele te fez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E você chega chorando Diz que acabou Ele liga outra vez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Voltando pro ex Tô te esperando pra dizer de novo Eu te avisei Rapaz Rapaz Quando é que ela voltou, rapaz Falta de conselho não foi, né? Nada Deixa ela aí, vai Vou deixar você e quebrar sua cara Se arrepender Tô cansado de gastar salivas Dando conselho pra você Toda vez que ele liga Você esquece tudo que ele te fez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E você chega chorando Diz que acabou Ele liga outra vez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E toda vez que ele liga Você esquece tudo que ele te fez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E você chega chorando Diz que acabou Ele liga outra vez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex Tô te esperando pra dizer de novo Eu te avisei Eu avisei Deixa pra lá Senhoras e senhores Júnior de Chicago Lá vai a trouxa Eu tô me aventura Quem gosta não grita Eu tô me aventura ao vivo de verão É diferente É pra dançar Pra se apaixonar Sucesso pro meu amigo Tassito no Acordeão Eu tô me aventura ou você vai? Deus é uma forma pra ti De um dia te encontrar Da mesma forma que eu Desejei te encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar É pra dançar Agarradinha Isso é verão, meu amigo Isso é verão Mais uma vez, né? E Deus deu a forma pra ti De um dia te encontrar Da mesma forma que eu Desejei te encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar É a lampadeira do Brasil É o da aventura CD especial de verão Vem comigo Ei, isso é um repertório, meu filho É o da aventura especial de verão Na lampadeira A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua sobe se a lua sobe a se falar Perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Se a lua sobe a se falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar e te falar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Putaria tá rolando Cachorrada acontece Da aventura no verão Daquele jeito que você conhece Você quer marretada do Thor Toma marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor Então toma marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor Então toma marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor Então toma marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Ou tu quer porradeiro de leve Mas isso é uma cachorrada Imagina só nós dois sozinho lá no seu quarto Aquele tempo bem chuvoso Nossos corpos enrolados Eu beijando a tua boca Com um beijo bem safado Com um gosto de paixão E um desejo descontrolado O clima do amor Desejo e sedução Vai ver que o papai aqui Quando pega Bota pressão Vai ver que o papai aqui Quando pega Bota pressão Vai ser beijo e linguadinha Vai mexer gostoso Na cama toda suada Toma vai Vai levar Tapa na raba Toma vai Na cama toda suada Vai ser beijo e linguadinha O chão Tapa na raba E vai mexer gostoso Na cama toda suada Toma vai Vai levar Tapa na raba Toma vai Na cama toda suada Vai! Alguém nesse bode? Não me controle que eu não sou Imagina só nós dois Sozinhos lá no seu quarto Aquele tempo bem chuvoso Nossos corpos enrolados Eu beijando a tua boca Aquele beijo safado Com um gosto de paixão Um desejo descontrolado No clima do amor Desejo e sedução Vai ver que o papai aqui Quando pega Bota pressão Vai ver que o papai aqui E aí? E aí? Vai ser beijo e linguadinha O chão Vai! Vai mexer gostoso Na cama toda suada Toma vai Vai levar Tapa na raba Toma vai Na cama toda suada Vai ser beijo e linguadinha O chão Tapa na raba O chão Tapa na raba Vai mexer gostoso Na cama toda suada Toma vai Vai levar Tapa na raba Toma vai Na cama toda suada Toma vai Vai levar Tapa na raba Toma vai Na cama toda suada Toma vai Na cama toda suada Toma vai Toma vai Tapa na raba Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Vai Olha esfrega Olha esfrega Olha esfrega Olha esfrega Tu precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o teu olhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Vai! É o D'Aventura É o D'Aventura Edição Especial de Verão Simbora! É o D'Aventura Falando de amor CD Especial de Verão É pra tocar no seu paredão É o D'Aventura 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 São três da madrugada, já espero tocar É hora do eu, já sei que tu vai me ligar Vai sim, vai sim E com a vozinha safada, que mexe com meu juiz Eu digo não, 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 mas não resisto Tu quer usar meu corpo, quer minha boquinha Não quer nada sério, só safadezinha Toma e taca, taca, tacadinha Eu disse taca, taca, tacadinha Tu quer usar meu corpo, quer minha boquinha Não quer nada sério, só safadezinha Toma e taca, taca, tacadinha Taca, taca, tacadinha Vai, 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 vai Mas isso é um macachumada Botão Ventura E com a vozinha safada, que mexe com meu juiz Eu digo não, 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 mas não resisto Tu quer usar meu corpo, quer minha boquinha Não quer nada sério, só safadezinha Toma e taca, 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 taca Tu quer usar meu corpo, quer minha boquinha Não quer nada sério, só safadezinha Toma e taca, 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 taca Tu quer usar meu corpo, quer minha boquinha Não quer nada sério, só safadezinha Taca, taca, tacadinha Taca, taca, tacadinha Mas isso é uma cachorrada É a da aventura Upgrade Taca, taca, ô tacadinha Taca, taca, tacadinha Taca, taca, ô tacadinha Taca, taca, ah A minha aventura Upgrade E assim vai Tu terminou, não foi? Tu tá se achando Tá pensando que eu tô em casa chorando Tu terminou, não foi? Tu tá se achando Tá pensando que eu tô em casa chorando? Eu disse, ei, não se emocione não Tu vacilou grandão, tu fez só me perder Ei, não se emocione não Tu vacilou grandão, tu fez só me perder Eu quero ver quando eu tiver com essa amiguinha Beijando a minha boquinha e eu botando o cabudeiro Gente não bebe, gente não bebe Gente não bebe, gente não bebe Eu quero ver quando eu tiver num claredão As novinhas com a mão no chão e eu filmando pra tu ver Quem te não bebe, quem te não bebe Quem te não bebe, quem te não bebe Tu terminou, não foi? Tu tá se achando Tá pensando que eu tô em casa chorando Eu disse, ei, não se emocione não Tu vacilou grandão, tu fez só me perder Ei, não se emocione não Tu vacilou grandão, tu fez só me perder Eu quero ver quando eu tiver com essa amiguinha Beijando a minha boquinha e eu botando pra foder Quem te não bebe, quem te não bebe Eu quero ver quando eu tiver num claredão As novinhas com a mão no chão e eu filmando pra tu ver Quem te não bebe, quem te não bebe Eu quero ver quando eu tiver com a sua amiguinha Beijando a minha boquinha e eu botando pra foder Quem te não bebe, quem te não bebe Eu quero ver quando eu tiver num claredão Com as novinhas com a mão no chão e eu filmando pra tu ver Quem te não bebe, quem te não bebe Take a minha boquinha e não tiver A parra já tá acabando, o dia tá clareando, mas eu não vou parar Conheço o lugar perfeito que tem amor, perfeito que é tão patrocina Cheio de menina, no pole denso, subindo, descendo, é diferente, alto demais, tem que ficar em frente Vamos com a gente, bora com a gente Quem tá solteiro, bora, 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 bora pro puteiro, bora, 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 bora pro puteiro Quem tá solteiro, bora, 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 bora pro puteiro A parra já tá acabando, o dia tá clareando, mas eu não vou parar Conheço o lugar perfeito que tem amor, perfeito que é tão patrocina Cheio de menina, no pole denso, subindo, descendo, é diferente, som alto demais, tem que ficar em frente Bora com a gente, bora com a gente Quem tá solteiro, bora, 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 bora pro puteiro Quem tá solteiro, bora, 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 bora pro puteiro Vamos, vamos, bora, bora, bora pro puteiro Vamos, vamos, bora, 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 bora Isso é o Prão Ventura No Upgrade 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri